Esqueceram de fixar os cabos e olha o que aconteceu Deus, é pra essa pessoa que eu tenho que entregar Três recados que vai acontecer essa semana Você é uma pessoa de muita fé Você entrou aqui precisando de uma resposta Deus manda te dizer que a primeira coisa que vai acontecer na tua vida É que você vai ser a pessoa mais próspera dentro da tua casa No meio da tua família, no meio das tuas amizades Financeiramente falando, você vai ser a pessoa mais próspera Que existiu na existência desse lugar Não baixa tua cabeça, para de preocupação Por causa dessas dívidas, por causa dessa situação Deus manda te dizer Te prepara pra jogar o que é velho, usado E que não serve mais pra tua vida fora Porque eu vou colocar coisa nova, grandiosa, felicidade Coisa que você vai dizer assim Meu Deus, será que eu tô sonhando com tudo isso? Te prepara porque o novo de Deus vai entrar aí na tua casa A segunda coisa que Deus manda te dizer É que a tua saúde tem sido afetada por causa de muitas coisas Te prepara pra Deus começar a fazer uma bateria de exame espiritual na tua vida Te prepara pra que Deus venha tirar essa crise de ansiedade Essa tristeza, esse vazio, essa dúvida, esse desânimo, essa depressão Te prepara pra se livrar de tudo isso que é negativo e não te avança Só te regride pra trás Deus está dizendo pra você Que o que Ele vai fazer é coisa nova, é coisa grande, coisa linda E você não terá motivos pra adoecer Nem a tua alma, nem teu coração, nem teu espírito e nem o teu corpo Na terceira coisa que o Senhor manda te dizer Mas antes de eu te falar Já curte, salva esse vídeo, compartilha E manda pra primeira pessoa que tem o teu coração aí agora Em nome do Senhor Jesus A terceira coisa E Deus manda te dizer Vai haver um reboliço com teu nome tão grande Eu vejo um telefonema tocando E um papel sendo assinado Você vai assinar um grande papel de decreto de vitória Não vai ser um papel como muitos que você já assinou pra chegar até aí E você está esperando uma resposta Que o martelo venha a ser dito e o veredito venha a ser correto Em que deu certo e foi aprovado Deus manda dizer pra você Que Ele está movendo o papel que está embaixo pra colocar em cima Porque a tua vez é preferência pra Ele A partir do momento que você entrou nesse vídeo aqui Deus manda dizer pra você Eu não durmo, não torquenejo Eu te vigio, eu vejo a tua situação Sei que você não está bem E Ele me trouxe aqui pra dizer Tranquiliza teu coração Porque a causa que está pra sair Vai sair muito mais além do que a tua imaginação pode imaginar Além do teu sonho pode sonhar Deus manda dizer pra você Que o que você vai vivenciar É algo tão grande É algo tão lindo É algo tão perfeito É algo tão extraordinário Que você vai dizer assim Meu Deus, será que isso é realidade? Porque tantas coisas ruins já deram errado na tua vida Que você desacredita quando algo bom começa a acontecer Você tem que acreditar Você vai ser feliz Você vai conquistar Você vai receber E te prepara Porque Deus vai entrar nessas três áreas na tua vida Vida financeira Na tua saúde E na causa E quando Deus entra na causa Ele não entra pra perder Você entregou na mão daquele que resolve tudo E Ele está tomando a frente dessa situação na tua vida Não se preocupa Com os levantes do inimigo Porque Deus está dizendo Lá em Isaías 1,19 Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Assim diz o Senhor dos exércitos Assim diz o Senhor na tua vida Eles podem se levantar Muitos podem te abandonar Mas Deus não E tu está pensando que tu vai ficar nessa situação? Deus está dizendo Te prepara pra te levantar mais forte Porque aquilo que não te mata te fortalece Aquilo que não te derruba Te levanta mais forte Se você crer Que eu sou profeta de Deus Que essa palavra Teve direcionamento certo na tua vida Compartilhe agora Curta E marca a primeira pessoa que vem ao teu coração Porque eu tenho a certeza De que dessa semana Não passa Receba e toma posse Diante desse monte aqui Na tua vida Em nome do Senhor Jesus E aí E aí